O fone caiu foi tudo Deixa eu puxar o fone rapaziada Caiu tudo Só 1 minute 1 minute 1 minute 1 minute Um minuto, por favor. Tudo bem. Vamos aqui, mais uma play. Livezinha. Record, né? Agora pegar aqui, né? Rapidex. O Loudas. Meu Loudas tá bom. As recompensas diárias. Rapaz é que eu ganhei umas paradas aqui massa, né? Vou ficar com a faquinha, mano. Tem 140 bagulho daquilo ali. Oxi. Já peguei. Já peguei, né? Ah, já peguei tudo aqui já. Não sei por que tá... Tá, tá. Ah, essa parada aqui. É, ontem eu não joguei, mano. Vou até ativar logo. Experience. Por 30 minutos. Experience. E Experience. For. Trent. Meritus. Right? Bora pra play. Bora pra play. Ah, rapaz. Eu não sei vocês aí. Mas eu tô gostando desse joguinho aqui, velho. Project Blood Strike. Tá muito bem otimizado. Os gráficos não tão lá essas coisas. Mas... Pô, a Net Easy conseguiu... Que a... A Activision não conseguiu, né rapaziada. Que é... Construir um jogo... Que dê pra rodar... Com certeza esse... Esse jogo aqui, pô. Ele dá pra rodar em celulares mais fracos, tá ligado? Enfimado! Se lá vamos supor que um 3 de rama... Esse é um bombardamento em seu caminho. Enfimado! Pô, o jogo não tá pesado, o jogo tá leve. E bem otimizado. Só tem algumas mecânicas... Enfimado! A serem resol... Peraí... Por que rapaziada? Enfimado! Enfimado! O inimigo se encontrou! 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 O inimigo espalhou! O inimigo espalhou! O inimigo espalhou! Segue para o objetivo! Paz! O doidinho pulou aqui também, eu vou pular também, tá? Vou pular aqui também, junto com vocês! Isso! Boa! Não deixaram nada para mim, velho! A arma aqui! A arma aqui! A arma aqui! A arma aqui! Estão a ver ou não? Vou mentir? Estão a ver ou não? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fiquei fire! Defensive turret activated. Weapon here. Enemy spotted. Taking fire. Enemy spotted. Taking hits. Like that on. Mano, o cara se deixou, velho. O cara se deixou. Taking enemy spotted. Vamos embora que o gajo está vindo aí. Deu o bom, mas não é porque deu o bom que deve abusar da sorte, né? O cara ali. Enemies spotted. Taking hits. Take shelter. Free to fire. Taking fire. Weapon here. Head to the target. The safe zone has been redefined. Cara, o time joga com aleatório. Tanto que qualquer jogo. Eu vou dizer a vocês. Se jogar com aleatórios, é ruim. Os caras não andam juntos. Vocês podem ver. Olha, um de um lado, outro, outro. O outro está lá na casa. O time, pô. Tem que jogar junto, pô. Se vocês não jogarem junto, pô. Se pegar um squad aí, já era. Esse todinho aí. Pegou um squad, já era. Usou a inteligência, correu aí. O cara tá todo quebrado. Em vez dele ir atrás, né? Ele corre com medo, tá ligado? Com medo, pô. O cara já se curou, já. Eu ia pra cima. Ele ia pra cima até... Eu só tô com quatro mil reais. O que porra eu vou fazer com quatro mil? Pegou um fogo. Proteção, bulwark. Up and running. Weapon aqui. O que porra eu vou fazer com quatro mil? O cara correu desse cara aqui, velho. O cara só me mata de caro e doce. Meu pai do céu, velho. Não vai matar o cara assim, não, mano. Tem que ir pra cima, pô. Só morrer por causa de você, pô. Esse jeito é foda. Cadê? Não tem aquela paradinha. Tem mais não, né? Você é burro, velho. Vá pra cima do cara, pô. Que medo do caralho. Vai acabar morrendo, pô. Oxi. Morreu. O cara tá aí. Vai acabar morrendo. Pô, meu pai do céu, velho. Troca de arma. Aí. Burra aí agora, pra você aprender. Pô, fica jogando com medo, pô. Oxi. Tem nem o que fazer. Tem nem o que fazer. Vá pra cá agora. Cai aqui. Que caramba, mano. Outra coisa bizarra também é essa parada dessa... Isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar pra matar não aqui. Na surda, não é? Defensivo turreto ativado. Isso aqui. Eu vou colocar brewing. Eu estou undoando. Estou avaliado. Weapon here. Enemies spotted! Enemies spotted! The safe zone is shifting. Taking hits! Enemies spotted! Taking hits! Defensive turret activated! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies shouted! Enemies hmmm! Enemies spotted! Enemies spotted! And these have been targeted! Enemies weasen! Enemies Enemies spotted! The safe zone is shifting. Enemies spotted! Weapon here. Loadout airdrop incoming. Weapon here. Loadout airdrop incoming. Weapon here. Weapon here. The safe zone has been redefined. Head to the target. Weapon here. Weapon here. The safe zone is shifting. Enemies spotted! Enemies spotted! Enemies spotted! Weapon here. Weapon here. Weapon here. Enemies spotted! Enemies spotted! And it's like I'm shooting somehow... She is taking fire! Enemies account! The safe zone has been injected onto me. Enemies spotted! Enemies spotted! what's inside there? The safe zone has been injected into me. O que é isso? O que é isso? O objetivo eliminado Foi esse maluco aí, velho Que tava na... Não matou ninguém, velho Meu pai do céu, velho Deixa eu ver aqui esse loadout 4 aqui, velho Pra dar uma... Uma modificada nesse cano Não, vai diminuir o range Não, diminuir o record control Mira Era boa a mirazinha, né? Mas não Quero não Tá bom do jeito que tá Não, cara não, tá bem Cara sim, velho Agora pra play Tá louco, rapaziada Tchau 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 Ah Que partidinha, viu? Achei que eu suei aqui Não quero, quero que a minha arma Defensivo ativado Se não for arma, se parar da fumaça aqui, desse negócio aqui também é massa Ninguém vai liberar a minha arma mesmo, não? Agora sim, rapaz Entrando em estado de assassinato Entrando em estado de assassinato Enquanto o inimigo está encontrado Brincadeira e joga ótimo tá ótimo essas duas aqui essas paradinhas rapaz você tomar você terá no jogo e aí e aí e aí Tóxica e joga! Tóxica de grenade em play! Vamos pular aqui! 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 Enemies spotted! Weapon here! O que o cara não é? Ah não, ali é meu time! Vamos pular aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Weapon here. Defensive turret activated. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Head over here. Head to the target. 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 Enemy spotted. Head to the target. Head to the target. The safe zone has been redefined. Head to the target. Head to the target. Head to the target. Enemies spotted! Enemies hit! Weapon here. Weapon here. Advanced scan in progress. Head over here. Rifle ammo here. Rifle ammo here. Weapon here. The safe zone is shifting. Head to the target. Defensive turret activated. Enemies spotted! Roger. Toxic grenade and play! Enemies hit! Target eliminated. Weapon here. Weapon here. Weapon here. Weapon here. Cheguem uns aleatórios não tão burros, né, porque os últimos, meu pai. Ele já pegava. Sumiu. Quem mandou mensagem aqui? Quem foi? A arma aqui. Enfimou. Falei. Vai se fuder, mano. Porra, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Não, não, não. Não aceita isso, não. Não aceita isso, não. Não aceita isso, não. Pelo amor de Deus. Oxi. Pelo amor de Deus. Porra, Jô. Porra, ajuda aí, cara. Pelo amor de Deus. Abriu uma mensagem. É uma porcaria dessa, velho. Porra, o cara vai se fuder, mano. Aí é foda. Esse jeito é foda. O cara pegou tudo que eu tinha, mano. O cara pegou tudo que eu tinha, velho. Minha arma de loadout, tudo que eu tinha, velho. Foda. Fodeu, fodeu. Vai, vai. Mata o cara, um cara só. Não é possível que vocês não consigam matar um cara só. Porra, foda, mano. Bora, jogo. Bora, jogo. Tóxica, grenade, planejado. Enfimou o inimigo. Estou abaixo. Enfimou o inimigo. Enfimou o inimigo. Pelo amor de Deus. A arma aqui. Usando uma bandagem. Ah, vai se fuder, mano. O cara pegou minhas coisas. Enfimou o inimigo. Enfimou o inimigo. A arma aqui. Enfimou o inimigo. Enfimou o inimigo. Enfimou o inimigo. Enfimou o inimigo. Eu deixei uma sentrigão lá, pelo menos. O cara pegou as minhas coisas, tudo que eu tinha. Pegou tudo que eu tinha. Não dá certo não, não dá reg não. Carrega! Vai voltar lá. Caralho! Boa! Vai querer matar ele. Eu estou calado. Eu estou calado. Eu não tenho que ser soldado, por favor Weapon here. Weapon here. Weapon here. Hang in there! Loadout airdrop incoming. Weapon here. Enemy spotted! Head to the target! Weapon here. Toxic grenade in play. Heavy fire turret activated. Weapon here. Taking hits! The safe zone has been... Enemy spotted! Using a bandage. The safe zone is shifting. Enemy spotted! Toxic grenade in play. Weapon here. Weapon here. Enemy spotted! Head to the target! Toxic grenade in play. Weapon here. Weapon here. Enemy spotted! Weapon here. Heavy fire turret activated. Heavy fire turret activated. Enemy hit! Band scan in progress. The safe zone is shifting. Weapon here. Enemy spotted! Enemy spotted! Tops target eliminated. Tops target eliminated. Tops target eliminated. Tops target evaluated. Combat lightINGING here. Head to the target Weapon here Toxic grenade and enemy spotted Enemy hit Sergeant eliminated Man, I didn't do anything in this game You see the team? He played for me I only lost 5 I just got these things, my friend I just got these things, my friend I got these two Prata This one I already completed isso aqui tá bem pronto, isso aí por enquanto é isso aí rapaziada obrigado a todo mundo que assistiu a live muito obrigado, se inscreve no canal deixa o like pra me motivar a trazer mais conteúdos como esse pra vocês, muito obrigado por tudo tamo junto, valeu, falou e fui rapaziada